Nem acredito. Tudo que me tão falando do Guelme é verdade, Ronita. É, nem eu acredito, viu, Tancinha? Ai, meu Deus, por que o Guelme foi se meter numa história dessa? Tancinha, ainda bem que o pai tá dando maior apoio pra mãe, viu? E senão a coitada ficava louca. Poxa, Ronita, ali é bonito, né? Ali é bonito ver os dois começamos a se entender. É. Sabe, Tancinha, eu acho que quando existe amor, mas amor de verdade, acho que a gente supera tudo, né? Eu não sei. Eu achava que o Beto me amava de verdade mesmo. E não me tá um por um lado, outro pro outro. E você não me dizia que me amava o Adonis de verdade e vocês não me tá brigado? Eu, eu... Olha aí. Falou no diabo, aparece o rabo. Os irmãos metralham. Que que foi, hein? Gente, pelo amor de Deus, ele não me vai dizer que me aconteceu algo gravissíssimo com a Diana, né? Isabel! Eu não sei por que você insistiu em cozinhar aqui em casa. A gente podia ir pro restaurante, que não vinha, hein? Ah, Beto, deixa eu cuidar de você. Faz tanto bem. Tchim, tchim. Poxa, é inacreditável. Você... Você se transformou, Isabel, em uma outra pessoa. É porque eu estou feliz. Você era uma pessoa muito revoltada. Me assustava um pouco, muito agressiva. Beto. Beto, por favor, nós não vamos falar do passado, tá bom? Ele não vai fazer bem nem pra você e nem pra mim. Eu sei que eu fui uma peste, eu fui péssima. Mas eu nunca neguei isso. Eu nunca escondi isso de ninguém. E tem outra coisa. Eu faria tudo de novo. Eu faria qualquer coisa por você. Eu faria qualquer coisa pra estar do seu lado. Do jeitinho que eu estou agora. Você tem razão, não vamos tocar no passado, não. O que passou, passou. O que importante agora é bala pra frente, né? Eu posso te pedir uma coisa? Mas você só faz se você quiser, tá bom? Tá bom. E o que é? Me dá um beijo. Umzinho só. Será que eu posso saber o que você veio fazer aqui, dona Penélope? Eu... Eu preciso falar com você, filho. Ricardo, eu tava nervoso, viu? É por isso que eu quero te pedir desculpas. Eu também tava fora de mim, Aparício. Tá tudo bem. Você acha que eu posso fazer alguma coisa por você, pelo Guel? Isso que não, Aparício. Eu só tenho que contratar um bom advogado. Com licença, senhor. Telefone para o senhor, senhor Aparício. É a dona Rebeca. Diga a essa bruxa da Rebeca Zaidan que eu não estou. Deve estar havendo algum equívoco, senhor. Ela não se disse Rebeca Zaidan, e sim Rebeca Rocha. Rebeca Rocha? E a voz me pareceu ligeiramente diferente, senhor. Eu acho que você deve atender, Aparício. Alô? Rebeca? Aqui é Aparício Varela. Aparício! Sou eu, Rebeca. É, Cicinho. Você recebeu aquela fita que eu mandei? Hein? Eu consegui voltar pro Brasil. Aparício. Me responda, Rebeca. Me responda, por favor. Aparício!